Alô! Oi gente! Hoje a gente veio fazer esqui e snowboard. Olha o trabalho dessa mercida! Estamos aqui no alto do Monte Carnaçuta e... O que aconteceu? Olha a minha cara de felicidade! Vai, Trapá! Ela foi subir no teleférico, aí o carrinho veio e atropelou ela. Ela rolou na tampa, na neve parada. Aí eu e a Ju morrendo de medo, falando Ai, parou pra gente subir! Aí o carrinho parou pra gente subir. Tudo bem, legal. Na hora da gente descer, a gente foi descer. Tem tipo uma rampinha, a gente pegou a rampinha e saiu as duas rolando. E aí vem mais gente atrás e quase atropelaram a gente deitada na ceola. Adiós, caídas. Aí tudo bem, aí o instrutor trouxe a gente aqui pra esperar, mas até ele trazer a gente aqui. Eu atropelei o instrutor, a Ju atropelou. Eu e o instrutor. Aí quando eu estava os três paradinhas, Sem amar de retardar, ele me faz boa lixa assim. Eu voei e ela caiu. Que horrível, não foi legal. Aí o instrutor tirou o uísque do meu chupé. Eeeeeeey! Quarta chance! Música Depois do cara roubar o meu esqui... Roubar não! Foi o instrutor que levou ele lá pra baixo e falou Desça a montanha a pé. Aqui estou eu descendo a montanha a pé. Sente só. Só que eu já desci um montão a pé. E vou continuar. O André foi ótimo, ele já desceu duas vezes sozinho. Em.... T҉i.. O …? Diga algumas palavras Ai como dói Lá vem a Ju Descendo a montanha Com o instrutor Ele é um instrutor aposentado já Ele não é mais instrutor Ele estava aqui com os amigos para curtir o dia Fiqueando E ele perdeu um tempão me ajudando a descer a montanha Lá vem a mar No snowboard Mas agora ela já está aqui embaixo Depois da quarta vez rolando a montanha abaixo Você pega um pouco o jeito das coisas Você foi quantas vezes? Eu não sei Várias Por aí Rolando Rolando a montanha abaixo Machuca Mãe 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 B